Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano, sou fisioterapeuta, mestre e doutorando em atividade física e saúde pela Universidade Federal do Paraná. E hoje nós vamos estar dando três dicas de exercícios que você pode fazer para trabalhar a sua parte cardiovascular, tudo bem? Então, nós sabemos que a parte cardiovascular, ela demanda de um treino que eleva a frequência cardíaca, eleva a frequência respiratória e ele é essencial para a manutenção das nossas funções físicas, cognitivas, dentre outros fatores. Então, é essencial que a gente trabalhe. Mas às vezes a gente não tem como sair de casa, ou você está com a sua saúde um pouco limitada, a sua mobilidade limitada, você está com algum conhecido, algum familiar que está passando por algum processo de saúde que não está tão saudável assim, para você fazer uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos passar três exercícios que você pode fazer de maneira simples em casa, que você consiga trabalhar a sua parte cardiorrespiratória, que é tão importante na nossa manutenção de saúde. E a Organização Mundial da Saúde recomenda também que nós façamos pelo menos duas a três vezes por semana esse tipo de treinamento. Então, lá vão as três dicas. Se prepare aí, separe cinco, dez minutinhos, pelo menos para aprender esses exercícios, para que daí você possa pôr em prática no dia a dia. Então, anota aí, tira a print da tela, salva o vídeo, para que você possa ver e fazer depois. Chama alguém para fazer junto com você, convida aquele familiar que precisa fazer lá. Então, vamos lá! Então, pessoal, a primeira dica de exercício que a gente pode fazer para trabalhar a parte cardiovascular em casa, sem muito aparelho, sem muitos recursos, a gente pode começar na posição sentada, que é uma posição mais estável, mais segura, né? Então, a gente pode começar na posição sentada e fazer o polichinelo adaptado ali. Então, se você ou alguém que você conhece está com dificuldade de mobilidade, de equilíbrio, você pode trabalhar a parte cardiorrespiratória nessa posição sentada. Então, você já vai ter um acréscimo, já vai ter um trabalho nesse sentido. Então, a partir do momento que você está bem, está estável, consegue fazer na posição sentada sem grandes dificuldades, a gente pode progredir para uma posição em pé, no qual a gente pode trabalhar a marcha sem sair do lugar. Então, você pode trabalhar se segurando ali com mais estabilidade, caso tenha algum problema, você pode fazer segurando numa cadeira que esteja na sua frente, tudo bem. Então, você pode trabalhar dessa forma, né? Também com uma forma mais instável, já trabalhando quase uma atividade de vida diária, que é a caminhar. E o outro que nós podemos fazer é um polichinelo adaptado, né? Então, a gente vai fazendo deslocamentos laterais, associado com membros superiores, que a gente vai estar trabalhando a parte de equilíbrio, a parte cardiorrespiratória também. Tá bom? Então, essas três dicas de exercícios, né, são três exercícios que você pode fazê-los combinados, ou seja, os três no mesmo dia, ou um no dia, um no outro, outro no outro, dois no dia e um no outro, aí fica a seu critério, né? Mas desde que o tempo total de realização deles seja de pelo menos 20 minutos, né? De 20 a 30 minutos e cada vez mais, né? Pode ser que no começo você não consiga, mas você vai percebendo o seu limite aí a cada dia, até que você consiga realizar o que é preconizado, que é a partir de 20 a 30 minutos ali. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado certo para fazer os exercícios. Se não deu ou se deu, deixa o seu comentário, dá o seu feedback aqui para nós, para que nós possamos saber como tem sido para vocês. Compartilha com quem você acha que precisa fazer esses exercícios, precisa ter essas informações. Se inscreve no canal, porque nós vamos estar trazendo cada vez mais informações e dicas de exercícios, dicas práticas para o seu dia a dia, né? Para profissionais de saúde e para a população em geral, para que nós possamos espalhar informações, espalhar qualidade de vida e saúde para o maior número de pessoas possível. Então eu conto com vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! E aí E aí Obrigado.